Na movimentação, a novinha tem o dom Lance essa pras faixas rosas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Lance essa pras faixas pretas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Na movimentação, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha 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 pros cria Olha pra mim, joga o cabelo, quebra sem ter medo Tô interessado em saber o gosto do seu beijo Na movimentação, a novinha tem o dom Lance essa pras faixas rosas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Lance essa pras faixas pretas, faz a jogadinha Mordendo a boquinha pros cria Na movimentação, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros cria Não demora que eu tô com pressa Rebeca É só você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca Veja a flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela Meu Senhor Isso não é amor, é apenas tesão quem dera Se der saudade eu sou me acionante a TV Dez alianças e uma delas é você Nós pela hora dentro da GL Vem, não vai ter um baixa, faça minha maquiagem Você que já tá pronto pra mim, é roso, nossa viagem Quando souber a beijada da flada, que deixa sua bunda empinada Nessa que eu tô investindo, bloqueirando as redes da mais engasada Baby, não vai, não vai, passa a melhor paquiagem Mas sei que já tá pronto, pra gozo nossa viagem Mas eu quero a pintura da praia que Deus falou